Você já se perguntou quanto dinheiro já gastou em joguinho online? Esses dias eu estava conversando sobre os famosos Pay2Win. O famoso paga para ganhar e me bateu aquela dúvida. Será que o DBD é Pay2Win? Primeiramente, eu queria dizer que o DBD tem o sistema perfeito para, digamos assim, pegar dinheiro dos fãs. Todo ano o jogo lança cerca de 4 capítulos, com metade deles sendo originais e a outra metade sendo DLCs licenciadas. As DLCs licenciadas, elas contam com personagens bem famosos de franquias de terror e eles só são desbloqueados com dinheiro. O que é bem compreensível, pois não deve ter sido nada barato as DLCs que eles conseguiram no passar dos anos. Enquanto isso, as DLCs originais, elas possuem conteúdo original e podem ser desbloqueadas com a moeda do jogo. Os chamados fragmentos iridescentes. Mas aí rola uma pegadinha. Você pode ir jogando e com o tempo você pode ir desbloqueando. Mas nós temos inúmeros capítulos, então você poderia, quem sabe, pagar por todos eles usando seu suado dinheirinho. O que nós vamos calcular o preço total já já. Ou seja, nós temos aí, no mínimo, o que algumas pessoas chamam de Pay2Fast. Mas eu sou um cara que não acredita que todos os jogos Pay2Fast não são Pay2Win. Pois em alguns casos, o tempo que você levaria para desbloquear algo jogando, pode ser tão alto que você talvez nunca nem chegasse ao ponto de desbloquear mesmo com mais de mil horas. E se for o caso do DBD, eu diria que está mais para Pay2Win do que Pay2Fast. Mas novamente, nós também faremos esses cálculos mais lá pra frente. E finalmente, o que é que um jogo precisa ter para não ser considerado Pay2Win? Bem, essa é fácil. Basta olhar para outros jogos competitivos como CSGO e Valorant, onde não importa quanto dinheiro você gaste, isso não vai ajudar em nada você a ganhar partidas. No máximo, você vai ser um noob estiloso. Jogos que não são Pay2Win normalmente possuem itens que são meramente cosméticos, como skins para os seus personagens ficarem estilosos enquanto você joga. Mas e no caso de jogos Pay2Win? Quais são as características mais marcantes? Bem, nos piores casos, nós temos o famoso Paywall, que seria uma parte do jogo que te impede de progredir se você não abrir a carteira. Mas isso é o caso de jogos mais safados. Geralmente, os Pay2Win oferecem maneiras de você ter alguma vantagem ao pagar. Seja com itens que te dão uma determinada habilidade, ou armas mais fortes. Seja lá o que for necessário para ganhar em determinado jogo, você vai conseguir vantagens ao pagar pela moeda premium do jogo. Aliás, essa própria moeda do jogo é uma das características de jogos Pay2Win. Mas é aí que vem o problema. Quando nós chegamos para comparar o DBD, talvez fique um pouco confuso de cenir se o jogo é ou não pago para ganhar. Pois muitos dos personagens mais fortes podem ser desbloqueados gratuitamente. E perks também. Porém, nós temos também outros personagens que só podem ser liberados ao pagar. E você definitivamente consegue ter mais vantagens que um outro jogador novato se você começar logo comprando todas as DLCs. Então, para tirar as nossas dúvidas, vamos primeiro calcular quanto custam todas as DLCs do jogo. Levando em conta que o DBD, quando não está em promoção, custa R$ 50. Mas eu te recomendo comprar agora que está uns R$ 20. Enfim, bora lá. Ah, lembrando que eu peguei os preços totais. Em promoção, você pode pegar um pouco mais barato. As DLCs licenciadas, que só são liberadas com pagamento, custam no total cerca de R$ 161,01. Enquanto todas as DLCs originais custam cerca de R$ 261,25. Essas DLCs originais podem ser desbloqueadas com fragmentos iridescentes. E esses fragmentos são obtidos através de XP. E normalmente você ganha entre R$ 400 a R$ 600 de experiência por partida. Digamos que você está entre o level 50 e o 99. Segundo essa tabela, você precisa de 4200 de XP para subir de level. Então, jogando bem, você levaria 8 partidas para passar de cada level. Recebendo 300 iridescentes por level, demorariam cerca de 252 partidas para ganhar 9000 shards, que é o suficiente para desbloquear um personagem. Atualmente, nós temos cerca de 28 personagens originais. Então, após cerca de 7058 partidas bem jogadas, você conseguiria liberar todos os personagens. Se cada partida demorar 12 minutos, em média, você vai precisar de 1411 horas e 12 minutos só jogando Dead by Daylight. Isso calculando por baixo, pois nem sempre você vai estar entre os levels 50 e 99, que são os que dão mais iridescentes. Cara, quando eu cheguei nesse valor insano, eu achei isso muito interessante, pois esse tempo ele só vai aumentar quanto mais personagens originais forem lançados. Mas aí você diz, pô, Pai Fids, isso aí é o clássico pay-to-fast, velho. Você pode passar apenas umas 1.400 horas grindando, ou você pode pagar a pequena bagatela de apenas R$ 261, que é 5 vezes mais do que o valor do próprio jogo do DBD quando ele não está em promoção. E é aí que está a genialidade da Behavior. O DBD é vendido como um jogo casual, e ele tem um público mais casual mesmo. Então, muito dificilmente esse público vai gastar esse tempo todinho para pegar todos os personagens. A maioria deve provavelmente parar de jogar bem antes de chegar nessas 1.400 horas. Porém, para ter todas as perks e personagens, alguns podem se sentir pressionados a pagar pelas DLCs, que seriam supostamente de graça. E quem paga todas as DLCs de todos os personagens, licenciados ou não, gastaria cerca de R$ 422,26, caso não pegasse na promoção. E esse preço é mais do que 8 vezes o valor do próprio jogo, que é um número bem alto para se pagar por um jogo relativamente simples. Agora que nós vimos como eu gastei toda a minha poupança, fica a questão. O DBD é Pay to Win. Com toda certeza, vale-se dizer que as melhores perks e killers no geral são originais. Então, é possível consegui-los apenas jogando. Porém, como nós fizemos o cálculo anteriormente, não é um número tão palpável assim. Talvez demore meses e até anos para que você consiga liberar os personagens que você quer apenas com shards. E pode demorar ainda mais que isso, caso você vacile e compre uma roupinha com os iridescentes. Você ter certos killers ou perks específicos em certos casos é uma vantagem, e essa vantagem pode ser o suficiente para uma vitória. Porém, no caso dos killers, por exemplo, o killer mais forte do jogo é a Nussey, e eu acho que ela já vem desbloqueada. Então, no começo, você já pode ter uma imensa vantagem, aprendendo a jogar de Nussey e amassando geral, mesmo que você seja um iniciante. Porém, sendo advogado do diabo, se você quiser, você nem precisa aprender a jogar de Nussey. Você pode apenas pagar para liberar Spirit ou Cabeça de Hipotenusa, que são killers mais fáceis de se jogar e que já são bem fortes no X1. Então, quase imediatamente, você já poderia comprar um killer forte de X1 e amassar alguns noobs. Isso sem nem ter que jogar tanto assim para pegar o jeito. Claro que eu não estou dizendo que a Nussey é muito difícil de aprender a jogar. Ela é relativamente fácil. Mas caso você não queira nem ter que aprender um estilo novo de jogo, você pode pegar o velho da lancha, por exemplo, e amassar a sua primeira partida. Eu adoro utilizar esses killers e isso não é uma crítica a eles. Mas sim, estou demonstrando uma falha no sistema de liberação de personagens que alguém poderia apontar como um sistema pay-to-win. Dito isso, você não precisa pagar para ganhar no DBD. Mas isso não significa que o jogo não seja pay-to-win. Então, eu consigo entender os dois lados. Quem diria que o jogo é pay-to-win e quem diria que o DBD não é pay-to-win. Só pelo fato de que a maioria da comunidade de DBD seja casual e talvez precise pagar para ter os personagens com as melhores perks, já faz o jogo pender mais para o lado pay-to-win, pelo menos na minha opinião, claro. Os jogadores iniciantes sempre estarão com menos vantagem que os veteranos, o que é normal. Mas você pode tentar igualar essa vantagem ao pagar por todos os personagens, reduzindo bastante o seu grind. Aliás, esse grind é uma das causas de muitos jogadores se sentirem obrigados a gastar em DLCs e talvez esse seja o motivo da Behavior não querer fazer uma medida mais brusca que diminua esse grind. Mas isso é conversa para outro dia. E você, acha que o DBD é pay-to-win ou não? Discussões como essa acontecem toda segunda, quarta e sexta, a partir das 15 horas na Twitch. O link vai estar na descrição. Ligue todas as notificações para não perder os próximos vídeos e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais, que eu vejo vocês no próximo vídeo.